Nunes inicia hoje a terceira etapa de vacinação contra a H1N1 em todo o país. O público-alvo são crianças de seis meses até seis anos, gestantes, puérperas, que são as mães que deram a luz até 45 dias, e as pessoas com deficiência. Esse período de vacinação vai até o dia 17 de maio. A partir do dia 18 de maio, então, inicia a imunização para pessoas com 55 até 59 anos e professores. Todos os integrantes dos grupos de risco elencados para serem imunizados contra a H1N1, que eventualmente não tenham comparecido ainda às salas de vacina, devem procurar as unidades de saúde até o dia 5 de junho, período em que se estende esta campanha nacional de imunização. É importante destacar que a vacina contra a H1N1 não imuniza contra o novo coronavírus, mas impede que a pessoa tenha uma co-infecção, ou seja, infecção pelo coronavírus e também pela gripe A. Isso contribui para que não haja a sobrecarga que tem sido tanto falada no sistema público de saúde, fora, que garante que a pessoa tenha a imunidade um pouco mais fortalecida, especialmente para nós, os gaúchos, que sofremos tanto com as gripes, especialmente agora, no momento em que o inverno se aproxima e as baixas temperaturas contribuem para o incremento das doenças respiratórias. Todas as unidades de saúde em Cachoeira do Sul, com exceção da do bairro Promorar, estão abastecidas com vacinas e aguardam a todos aqueles que se enquadram nos grupos de risco elencados pelo Ministério da Saúde. Obrigado.